Eu acho que o mais alto foi essa de R$ 186,394. Quatro dívidas totais que somam no valor de R$ 4.753,52. Já gerou boleto. Tem até massa para pagar. Eu estava completamente endividada, né? Veio a questão da pandemia e conforme o tempo foi passando, as dívidas foram se acumulando e eram osuros. Eu, como mãe solo, né? Que trabalho o dia inteiro fora, que trabalho para colocar tudo em casa, às vezes não sobra muito dinheiro. Então, para mim, é maravilhoso ter programas do governo que auxilia a gente a ter um pouco de dignidade como ser humano. Uma amiga minha me mandou o link falando que tinha um programa do governo, né? Que foi lançado recentemente para a gente quitar as dívidas num valor mais acessível. Eu fiz a simulação e apareceu na hora como quitar. E tem algumas que tem como dividir também, que ainda é melhor para a gente que é trabalhador, né? Isso vai me ajudar futuramente a entrar em outro programa do governo, que é conquistar uma moradia, né? Vou poder dar um lar para a minha filha, né? E, assim, seria um sonho bem distante se eu não tivesse conseguido limpar o nome agora. Então, para mim, foi fundamental. Agora eu estou totalmente desenrolada. Assim, dignidade, né? Como ser humano, eu acho que ao mínimo é o nome limpo. Então, para mim, já é uma vitória.